Gabriel volta a comparar cabelo Bruno com grama, César critica. Gabriel voltou a fazer piadas com a aparência de Bruno Gaga no BBB 23, Globo, mais uma vez comparando o cabelo crespo do brother a grama artificial da casa. Desta vez, Ricardo comentou que o cabelo de Bruno tem falhas na parte de trás. Bruno, meu cabelo tem falha onde? César, é inveja, ele tá com inveja porque é calvo. Bruno, é que se é calvo, amor, cê não tem. O Alagoano então mostrou o dedo do meio para o face. Gabriel então entrou na conversa. Oh, o cabelo do Bruno é igual isso aqui, oh, disse, passando a mão na grama falsa. Ele então pediu para César passar a mão na grama e depois na cabeça de Bruno. Não, nada a ver, disse Black, antes de fazer carinho no cabelo do colega. Bruno ignorou o comentário de Gabriel, e continuou a brincar com Ricardo, cê calvo, amor. Aceite, viu? Agora vou fazer carinho.